Estamos no início do jogão, Diego bateu de fora, sobre o gol de Rodolfo, é tiro de meta para o Fluminense. Flamengo aposta no contra-ataque, no talento de Gabigol, lá vem Flamengo, Gabriel ajeitou, toca no meio, olha o gol do Flamengo, sabe, preciso, tirando a bola do Bruno Henrique. Ficou cara a cara com o Rodolfo no primeiro grande momento de emoção no jogo, contra-ataque era o que o Flamengo queria, escanteio para o Flamengo na cobrança é Diego, acabou deixando, Everton Ribeiro, cruzamento, vem abrindo, Rodolfo, Rodolfo defendeu, Gabigol na rede pelo lado de fora, já tinha impedimento, cabeçada do Rodolfo para a defesa do Rodolfo, o Rodolfo do Flamengo cabeceia, o Rodolfo do Fluminense defende, Everton Ribeiro, cobrança por baixo, cruzamento do René, toque de cabeça, cabeçada do Gabriel para a defesa em dois tempos do Rodolfo. Everaldo no drible, já deixou o para para trás, disparou, é do jeito que ele sabe, são 3 contra 3, Everaldo faz o toque, Johnny Gonzalez ajeitou, bateu para o gol, defendeu o Diego Alves, no primeiro bom ataque do Fluminense em todo o jogo. Pará, puxa para o meio, o Fluminense aperta mais uma vez, Rodrigo Caio acabou achando uma boa bola, Everton Ribeiro, o ataque do Flamengo pode ser perigoso, Everton na entrada da grande área, bateu, foi travado na hora do chute. Flamengo ganha o escanteio na finalização de Everton Ribeiro. Bruno. Everaldo, Johnny de calcanhar bonito, lance Luciano, bateu para o gol. Bom ataque do Fluminense com toques de categoria, de pé em pé, calcanhar aqui, calcanhar ali, Luciano na rede pelo lado de fora, Luciano finaliza, passou perto. Falta para o Fluminense, cruzamento na segunda trave, olha a sobra, Luciano ajeitou o corpo, ajeitou bonito, bateu para o gol. Mais uma na rede pelo lado de fora, matou com categoria, puxou na coxa, Luciano, chute para fora, veja aí mais uma vez, Rodrigo Caio no alto, pé, coxa e o chute para fora. Lá vem Everaldo, Caio Henrique pediu, Everaldo, dois dribles, puxa para o meio, ele tem muita habilidade. Bruno Silva, para, prende, levanta. Caio Henrique na esquerda, o cruzamento de primeira, tirando o Rodrigo Caio. Briga na entrada da grande área, Rascaeta ganha para o Flamengo, liga o contra-ataque, beleza de bola. É para o Gabriel, Gabriel contra dois, Gabigol, puxou para o meio, ajeitou, bateu para o gol. Rodolfo, chute fraco do Gabriel. Jogo fica animado, jogo fica bom. 0 a 0, Flamengo e Fluminense, 30. Trabalho Fluminense pela esquerda, são os instantes finais do jogo, é o clássico, é Fla-Flu, tem emoção até o fim, o cruzamento na direção do Luciano, Rodolfo, Arrascaeta com categoria, giro no uruguaio, valoriza a posse de bola, perde. Johnny Gonzalez, resposta do Fluminense, o cruzamento do Luciano, gol! É do Fluminense! Luciano! O Fluminense marca no fim, Luciano chutando bonito, chutando de primeira. Sai o gol do Fluminense no fim do jogo, Luciano! A torcida do Fluminense vai à loucura no Maracanã. 0 Flamengo, 1 para o Fluminense. O Fluminense precisa da vitória e vai chegando essa vitória no fim. 0 Flamengo, 1 Fluminense. A torcida do Fluminense ficou até o fim com memória e comemora demais. Vai acabar o jogo. Termina o Fla-Flu. O Fluminense bate o Flamengo no fim. O Fluminense está na decisão. Vasco e Fluminense decidem a Taça Guanabara. 1 para o Fluminense, 0 para o Flamengo. Cobrança do Marlon. Tirando o Max Lopes e o Eberaldo de primeira. Bateu para o gol. Defendeu o Fernando Miguel. Falta para o Vasco. Cruzamento, bola fechada. Passa mais uma vez por todo mundo. O Egley fica reclamando. É tiro de meta para o Rodolfo. Veja aí o cruzamento do Bruno César. Raul. Raul veio do Ceará para o Vasco. O menino marrone domina. Faz bom toque. Bruno bateu para o gol. Subiu o chute do Bruno César. É tiro de meta para o Fluminense. Acabei de te falar, Luiz, na última entrada, sobre o que acontece em campo. O Vasco tem menos a bola, mas chega mais em condição de bater para o gol de finalizado do que o Fluminense. O Bruno César faz um bom jogo. Ezequiel. De novo o Bruno Silva. Esse é o Luciano na entrada da grande área. Faz o toque. Ótima bola. Johnny Gonzalez. Cada cara bateu. Defendeu o Fernando Miguel. Tomou uma tremenda bolada. Condição legal. Se eu não me engano, pegou no rosto do goleiro do Vasco. Que bolaça do Luciano para o Johnny Gonzalez. O Fluminense adianta seus jogadores. Marca a senda de jogo do Vasco. O Bruno toca na bola. Johnny Gonzalez na entrada da grande área. Faz o toque. Everaldo bateu e perdeu. Na grande chance do Fluminense. Everaldo mais uma vez. Mas a Blitz funcionou. Funcionou contra o Flamengo. Funcionou agora contra o Vasco. Bruno. Luciano. Johnny. E de novo o Led. Com toques de primeira. Exatamente. É mortal. Quando o Fluminense morde ali. Rouba a bola. E consegue sair de primeira. E vai acabar com chance de gol. O Fluminense tem a bola dominada mais uma vez. Com Everaldo. Cruzamento na segunda trave. Luciano. Na rede. Pelo lado de fora. Já havia impedimento. O Fluminense errou uma série de cruzamentos. Agora saiu certinho. E não tava não, hein? Tava não. Cruzamento do Everaldo. O Marlon faz falta no Rossi. Marlon se complica na saída de jogo mais uma vez. Já se complicou no Fla-Flu. Agora perde a bola pro Rossi. Cobrança de Barcelos. Lá vem Danilo Barcelos. Faz o cruzamento. Bola fechada. Gol! É do Vasco! Danilo Barcelos! Ele tentou um cruzamento. A bola passou e entrou no canto de Rodolfo. O Vasco sai na frente. Danilo Barcelos! Um pro Vasco. Zero pro Fluminense! Danilo! Mais uma vez cobrando falta pro Vasco. Veja. A cobrança vai fechando. Não toca em ninguém. E é gol! Danilo Barcelos! Pra desespero de Fernando Diniz! O Vasco tá na frente. Danilo Barcelos! Um pro Vasco. Zero pro Fluminense. Lédio Carmona. Na bola parada. E na eficiência de Danilo Barcelos. Dois gols pelo Vasco. Dois gols de falta. Um direto. Que ele quis fazer dessa vez. Caio faz o cruzamento. Sai do gol. O goleiro tira. Tenta o Fluminense. André terminou. O Vasco bate o Fluminense. Um pro Vasco. Zero pro Fluminense. O Vasco 100%. É campeão da Taça Guanabara. Sete jogos. Sete vitórias. A Taça Guanabara é vascaína. É boa a inversão do Rossi. Pikachu levantou a cabeça. Deu pro Max. Dominou. Girou. Bateu mascado. Ela sobra com o gatito. Bruno abriu. Cáceres cruzou. De primeira. Pikachu de cabeça. Gatito. Voltou o Pikachu. Pikachu. Gol. Do Vasco. Pikachu. Abre o placar do clássico. Pro ataque o Rossi. Primeira partida dele como titular. Que bola do Rossi. É pro Max. Girou pro gol. Espalma gatito. Max. Marcado contra dois. Se esquece da bola. Gilson dá o bote. Bola bem lançada pro Eric. Escapou. Ele é rápido. Bateu pra fora. Pegou mal na bola. O artilheiro do Botafogo na temporada. Grande chance pra empatar o jogo. Marcelo na área. Gabriel também. Cruzamento do Léo na primeira trave. Max jogou de zagueiro. Olha o gol do Marcelo. Gol. Do Botafogo. Bota no gol. Botafogo. Empatado clássico. Marcelo se desmarca Eric. O artilheiro da temporada rola Luiz Fernando. A bola escapuliu. Conseguiu o cruzamento por baixo. Passou na boca do gol. Olha o gol. Pega na trave. Não entra o gol da virada do Botafogo. Pikachu. Mineiro. Deu pro Bruno. Ele bate de bem de média distância. Pro gol. Ela passa direita. Aí a bola pro Gustavo. Ele toca curtinho. Vem a tabela com o Eric. Gustavo com a canhota. Bateu pro gol. Dá um tapa na bola. Fernando Miguel. É escanteio. A balada é aqui com a gente. Escanteio já batido. Marcinho levanta a segunda trave. Pegou. Fernando Miguel de novo. Traz o Vasco pro ataque. Lucas Santos. Um mano a mano. Os dois são rápidos. Marcelo cerca. Aí o Bruno César. Deu pro Pikachu. Pikachu levantou. Bola desviada. Lucas bateu pro gol. Pega gatito. Gilson tá distante na marcação. O Pikachu, aliás, é quem faz a inversão certinho pro Lucas Santos. Danilo Marcelos cruzou pro baixo. Não deu. Pro Ribamar. Não deu pro gatito. Ela passou. A cabeça pensa. Perda quase que não obedece mais. O cansaço vai pegando pra Botafogo e Vasco. Valência de longe bateu. Espalma. Fernando Miguel pega mais uma. A bola vem. Passa pelo Mineiro. Chega no Bruno. Bruno de cima pra baixo. Dá uma chicotada na bola. Bate pra fora. Ibamara vai ter que se virar. Ele dá o tapa pra frente. Aposta a corrida. O Whindersson contra ele. Pikachu pediu. Bola atravessada. Passa na boca do gol. Gilson não corta. Pikachu não finaliza. Final do clássico da amizade aqui no estádio Newton Santos. Um pro Botafogo. Gol do Marcelo. Um pro Vasco. Gol do Iago Pikachu. E olha só o erro do Flamengo. Tentativa do Pikachu. De fora. Num vacilo justamente do Ronaldo. A gente falava dele. Castanho. Pede um cruzamento. Bola fechada na primeira trave. O toque de cabeça na rede. Pelo lado de fora. O Vasco perde um grande momento. O Maroni não acredita. Everton. Arrasca a Eta. O cruzamento vem aberto na entrada da grande área. Chute de primeiro do Trauco. Trauco bateu pro gol. Que pancada espetacular. Fernando Miguel pegou. Zero Vasco. Zero Flamengo. Danilo Barcelos. Bate. Passa pela barreira. César. Espalmou pra fora. Espalmou pra longe. Danilo Barcelos é escanteio pro Vasco. Cruzamento na entrada da pequenária. O Vasco perde uma chance. Inacreditável com o Erle. Flamengo com 69% do tempo de posse de bola. Você viu. Olha a jogada. Vitinho. Bateu cruzado a bola. Vem quicando na pequena área. Três na barreira do Fernando Miguel. Vitinho. Tem cruzamento na segunda trave. Marrone tirou Everton Ribeiro de cabeça. Sobre o gol do Vasco. É tiro de meta pra Fernando Miguel. Rodinei. Everton Ribeiro mais uma vez. Faz o toque no meio. Lá vem Flamengo. Ronaldo. Pro Vitinho. No mano a mano. Tirou o Cáceres. Ótima bola. Arrascaeta. Gol. É do Flamengo. Arrascaeta vai pra galera. O Flamengo sai na frente num contra-ataque rápido. Começou lá atrás. Começou na direita. O Flamengo trabalhou. A bola veio de pé em pé. Por vários ângulos. Arrascaeta por baixo de Fernando Miguel. Um Flamengo. Zero Vasco. E a comemoração do Uruguaio. Ele salta. Ele quase cai. Lá vem Marrone. Forçou demais o cruzamento pro Max. Vem a Arrascaeta. Passa o Uruguaio. Tá o autor do gol. O Ronaldo tá livre. Bola tocada pra ele. O Ronaldo entrou. Ficou cara a cara. Bateu. Defendeu o Fernando Miguel. Entrou livre pela direita. Ronaldo. É escanteio pro Flamengo. Ronaldo no meio. Lucas Silva. Ele encara. Traupe pediu. Ronaldo na entrada da grande área. Bateu por baixo. Passou perto. Danilo na cobrança. O Vasco tenta uma pressão. O Vasco busca o empate. O cruzamento. Toque de cabeça. Pra fora. Não acredito, Lucas Mineiro. Veja mais uma vez. Lucas Mineiro escolheu o canto. Ronaldo. Erro na tabela ali com o Lucas Silva. Sobra do Flamengo com a Arrascaeta. Bateu pro gol. Flamengo responde com o Lucas Silva. Flamengo tentando o segundo gol pra matar no contra-ataque. Condição legal. Condição legal. Bruno Henrique. Cara a cara. Faz o toque. Olha o gol. Rodinei perdeu. É escanteio. Inacreditável. Rodinei perdeu. Danilo Marcelo. E salva o Vasco. Veja. Bruno. Ribamar. De cabeça. É pro Marrone. É pro Marrone. Ele cai. É pênalti. Pênalti a favor do Vasco. Marrone derrubado. Tuller reclama. Pênalti marcado a favor do Vasco. Pênalti em Marrone. O Vasco vai ter a chance do empate. Vasco e Flamengo. Um grande clássico. Com muita emoção. Tem pênalti. Tem Maxi Lopes. Concentrado. É pênalti pro Vasco. Maxi Lopes bateu. É do Vasco. Maxi Lopes. Preciso bater no pênalti mais uma vez. Lopes empata o jogo. Tudo igual no clássico. Vasco um. Flamengo também um. Canta alto. Canta bonito. A torcida do Vasco. E acaba o clássico. O empate saiu no último lance. Tudo igual. Um pro Vasco. Um pro Flamengo. Ganso. Boa bola. Everaldo de primeira. Pra Thione Gonzalez. A devolução. Linda bola. Everaldo bateu pro gol. Na rede pelo lado de fora. Com habilidade. Com talento. Um lindo ataque do Fluminense. Pra levantar a torcida. Everaldo. Johnny. Everaldo. Que jogadaça. Finalização na rede do Gatito. Pelo lado de fora. Diego de cabeça. Luiz Fernando. Eric. Vai bater de longe. Acreditou. Gilberto. Trazendo com ele a marcação do Jonathan. Gilberto. Cortou na boa. Passou com habilidade. Ainda ele dentro da grande área. Faz o toque pra Everaldo. Everaldo e Johnny. Na mesma bola. Everaldo. Ele tem a ginga. Ele tem o balanço. Everaldo. Mateu o cruzador e gol. 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 É do Fluminense. Ganso. Aparecendo como centroavante. Paulo Henrique Ganso. É o segundo dele com a camisa do Fluminense. Um Fluminense. Zero Botafogo. Vibra demais o ganso. Botafogo buscando um bicampeonato. Brigando por um bicampeonato estadual. Marcinho. De fora. No travessão. Rodolfo. Travessão. Quase o empate do Botafogo na bomba do Marcinho. Veja mais uma vez. Bola molhada. Ele solta a bomba. Rodolfo. Rodolfo. Travessão. Escanteio. Botafogo. Tem emoção no Maracanã. Cobrança de Luiz Fernando. Tem cruzamento. Bola na segunda trave. A bola vai fechando. Bruno olhou a cabeçada para fora. Bruno ficou olhando. Cabeçada livre do Gianna. As costas do Bruno Silva. Veja aí. Muita gente na frente. Ganso no capricho. Gatito olhou. Foi no canto do Gatito. Alex toca na entrada da grande área. Erra. O Fabrício pode ter um contra-ataque com o Luciano. Lançamento para a velocidade do Johnny. É do jeito que ele sabe. É do jeito que ele gosta. Johnny Gonzalez. Com o Marcelo. Johnny bateu. Longe do gol do Gatito. E sentiu a coxa Johnny Gonzalez. Eric. Diego. Ainda Diego Souza. Deixando com Eric. Quartilheiro. A devolução. Diego Souza na grande área. Faz o toque para o meio. Lá vem o Botafogo. Alex bateu. Gol. É do Botafogo. Alex Santana. Com menos de um minuto. O Botafogo empata no segundo tempo. Alex Santana. Livre. Com calma, categoria e tranquilidade. A bola veio de pé em pé. Diego Souza. Alex Santana. Completamente desmarcado. Luciano. Gilberto. Mais um cruzamento. Na segunda trave. Matheus de cabeça. Defendeu o Gatito. Gatito pega a cabeçada de Matheus Ferraz. Voou e saltou bem o Gatito. Luciano. Daqui a pouquinho eu quero saber do Rafael. Se ele achou que o Gatito podia ter saído nessa bola. Foi um cruzamento alto. Ganso. Luciano reclama. Luciano reclama a peça. Lá vem o Fluminense. Com o Gilberto. Bateu para o gol. Gilberto. Deu um susto no Gatito. É tiro de meta para o Botafogo. Olha a bola levantada. Matheus tenta ativo de cabeça. Luciano Gatito. O Luciano já saía para a comemoração. Defendeu o Gatito Fernandes. Quase o segundo do Fluminense. Veja mais uma vez. Fim de jogo. Um a um no Clásico. Um para o Fluminense. Um para o Botafogo. Bola enfiada para o Everton Ribeiro. São dois na marcação. Everton conseguiu o passe para o Pará. Invadiu uma área. Cruzou para trás. Bruno. Gol. Do Flamengo. Do artilheiro. Bruno Engin. Que abre o placar do Maracanã. Everton Ribeiro consegue o passe para o Diego. Diego. Que bola. É para o Bruno Henrique. Que condição legal. Seu goleiro. Bruno bateu. Laço. O arco e a flecha do Flamengo. É do artilheiro de novo. Que bola do Diego. Que bola do Diego. Cabeça que pensa. O pé que joga a bola. Um lançamento para deixar cara a cara. Bruno Henrique. Na saída do Agenor. Ele toca para o fundo do gol. Segundo do Bruno Henrique. Olha o passo errado. Gabriel recebeu do Bruno Henrique. Gabriel bateu. Gabriel. 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 Gol. Dele. Do artilheiro. É do Flamengo. É do Gabriel. 3 para o Flamengo. Zero para o Fluminense. Caio Henrique. Dá o passe. Esse é Calazans. Vai se afastando o René. Calazans. Balançou. Está na área. Cruzou para trás. Olha o gol. Gol. Dodi do Fluminense. O Fluminense reage e diminui no Maracanã. Igor Julião cruzou o segundo atrápio. Olha o gol. 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 Da estrela de um garoto. João Pedro para o Fluminense. No primeiro toque na bola. 3 para o Flamengo. 2 para o Fluminense. Que clássico é esse? O garoto põe fogo no jogo. Acabou. Flamengo vence o clássico. E que clássico. 3 para o Flamengo. 2 para o Fluminense. René pela esquerda. O Ribe pede. Tem cruzamento para o Henrique de cabeça. Ele já tem dois gols de cabeça com a camisa do Flamengo. É alto. É bom cabeceador. Tiro de meta para o Rodolfo. Leve Carmona. Primeiro tempo. Eletrizante até o momento. 0 a 0. Everton Ribeiro. A bola do Flamengo mais uma vez. Pará. Everaldo tocou nela. Sobra do Vitinho. Bateu para o gol. Rodolfo defendeu. Bruno Henrique para trás. Pressão do Flamengo. René. Gol. É do Flamengo. René chutando o bonito da entrada da grande área. René pegou de primeiro no canto de Rodolfo. Festa da torcida do Flamengo. Cruzamento na primeira trave. O toque de cabeça do Bruno Henrique. Quase. Quase. Ele é muito bom no jogo aéreo. Já marcou dois de cabeça pelo Flamengo. E está querendo mais. Gilberto ganha para o Fluminense. E com a mão. Olha o Ribe. Defendeu o Rodolfo. Allan. Ficou curta. Bruno Henrique. Para ninguém. Para ninguém. O torcedor do Flamengo ali atrás gostou. E aí o Bruno. Vem para empurrar o Bruno Henrique. Tem vermelho. Cartão vermelho para o Bruno Henrique. Juiz está apontando para o Bruno Henrique. Parece isso. Vermelho direto para o Bruno Henrique. Já foi expulso no estadual o Bruno Henrique. Everaldo. Passou no meio. Everaldo caiu. Everaldo na jogada com o Léo Duarte. Tem barro. Vai por lá. Revisão. Vamos ver o que vai fazer o Marcelo de Lima Henrique. Torcedor está ali. Botando pressão. Gritando. Vamos ver o que ele vai marcar. Lá vem o Marcelo de Lima Henrique. Decisão da arbitragem. E é pênalti. Concentrado colombiano. Partiu o Johnny Gonzalez. Bateu o pênalti. Gol. É do Fluminense. Johnny Gonzalez. Por isso ele exoga a jogada individual. Lucas bateu para o gol. Olha o Nibi chegando. Matheus manda para o lado. Bruno Silva. Está valendo. Gilberto com a bola dominada. Tem cruzamento. Johnny. No travessão. Tenta o Fluminense de novo. Caiu Henrique. Johnny Gonzalez mandou no travessão do Diego Alves. Entrou rasgando o Bruno Silva. Está em jogo. Luciano. Consegue o domínio. Bateu para o gol. Não vale. Pegou no braço. Pegou no braço do Luciano. Na linha de fundo. Tem cruzamento. Bola fechada. Rodolfo para trás. É escanteio. Chegava com perigo o Vitor Gabriel. Falava dos números. O Vitor Gabriel marcou 69 gols. Lá vem o Fluminense. O toque para o Everaldo. Cara a cara. Demorou a chutar. Tem desvio. Tem escanteio. Puxa para o meio. Tem cruzamento. Flamengo tenta. Não abafa. Passou pelo Lucas Silva. E o juiz dá pênalti. É pênalti para o Flamengo. Marcado pênalti a favor do Flamengo. Um a um. Parte para a bola. Everton Ribeiro. Everton bateu. Gol! É do Flamengo. Everton Ribeiro. Com um a menos. Na bravura. O Flamengo faz o segundo. Um para o Fluminense. Dois para o Flamengo. É gol de pênalti. É gol de Everton Ribeiro. Com muita categoria. Deslocando o Rodolfo. Bola no canto. Rodolfo no outro. O Fluminense muito tímido nos contra-ataques. É um time que ataca muito. Explora os passos adversários. Não é o assistente. Mais confusão. Mais confusão. Vermelho para o Ganso. Ele empurra o árbitro. Expulsa o Ganso. Paulo Henrique Ganso expulsa. Terminou! Acaba o jogo. Não tem contra-ataque não. Vitória do Flamengo. Um Fluminense. Dois Flamengo. É escanteio para o Flamengo. Ali o Rodolfo se movimentando. Arrasca a Eta. Capricha no cruzamento. A tentativa de cabeça. Para fora. Vasco zero. Flamengo também zero. Danilo Barcelos tem cruzamento. Bola na pequena área. Gol! É do Vasco! Thiago Reis. Por um outro ângulo. Se antecipando a marcação. Um para o Vasco. Zero para o Flamengo. Jogada de guia de fundo. Cruzamento. Ativa de cabeça. Gol! Gol! É do Flamengo! Arrasca a Eta. De cabeça. Empata o jogo no fim. Mais uma vez. Nos acréscimos. O Flamengo marca um gol no campeonato carioca. De Arrasca a Eta. Um para o Vasco. Um para o Flamengo. O Flamengo acreditou. Não desistiu. Arrasca a Eta bem de trás. No ângulo. Sem nenhuma chance para o Fernando Miguel. Arrasca a Eta. De cabeça. Bonito! Um para o Vasco. Um para o Flamengo. Eu falei que ia ter emoção até o fim. Arrasca a Eta. Tudo igual para desespero do Lucas Mineiro. Para a festa do Leomir. Vai a loucura o uruguaio. Fim de jogo. Vamos para os pênaltis. Valendo o título da Taça Rio. A primeira cobrança do Vitinho. Vitinho fez um bom jogo. Vamos para a primeira cobrança. O Flamengo abre as cobranças. Fernando Miguel contra Vitinho. Pênalti para o Flamengo. Cobrança de pênalti. Vale taça. Vale taça a Rio. Vitinho na primeira cobrança. Gol! É do Flamengo. Vitinho. Danilo Barcelos tomou muita distância. Pênalti para o Vasco. Danilo Barcelos bateu. Gol! É do Vasco. Tudo igual o Danilo Barcelos. Olha o Fernando Miguel. Balançando ali na linha. Rodinei. Pênalti para o Flamengo. Rodinei bateu. Pegou o Fernando Miguel. Perde o pênalti Rodinei. A defesa do goleiro do Vasco. Rossi concentrado. Ele toma distância. Bateu. Rossi! Para fora. Rossi pega o pênalti. Bateu o Arrascaeta. Bateu o pênalti. Gol! É do Flamengo. Arrascaeta. Lá vem o artilheiro. Lá vem Thiago Reis. É garoto. Tem talento. Pênalti para o Vasco. Thiago Reis! Não entrou! O Flamengo está na frente. Uribe na cobrança. Uribe. Pênalti para o Flamengo. Gol! É do Flamengo que abre vantagem. César no meio do gol. Confiante. O Erling. Partiu. Bateu! Para fora! O Flamengo é campeão da Taça Rio! O Flamengo vence o segundo turno. Nos pênaltis. Três para o Flamengo. Um para o Vasco. O Flamengo é campeão. Perde o Erling. A última cobrança do Vasco. Flamengo campeão da Taça Rio! Defesa do Fluminense posicionada na entrada da grande área. Bola invertida. É com o Pará. Pará. Agora sim. Levanta de soco o Rodolfo. Olha o Arão! Gol! O Bruno Arleu de Araújo. Vai então até a imagem para checar. A decisão final é dele. A apreensão de novo no estádio do Maracanã. Muita reclamação. Ele aponta. Vídeo. Falta! Marcada falta de ataque. Não vale o gol! Por outro ângulo. Agora sim. O Premier mostra para você. Léo sobe. Rodolfo soca. O gol fica aberto. E o Arão toca para o fundo do gol. O Dodi está pedindo para o Fluminense subir, adiantar a marcação para não ficar tão encurralado lá atrás. Diego na meia dá para o Bruno. Mano a mano contra o Caio. Chamou para dançar. Que corte. Bateu. A bola sobrou o Uribe. Na dividida. Ficou vivo. Sai Nino com ela dominada. Lance quente, lance vivo na pequena área. Linda a finta do Bruno Henrique. Travado em cima da hora. O chute final do Flamengo. Ataca o Fluminense. 44 minutos. Everaldo. Balança. Lindo o drible também do Everaldo. Abriu para o Caio Henrique. Cruzamento a meia altura. Olha o toque. Gol! Gilberto! Do Fluminense! Fluminense! René. Toca a bola. Dá para o Everton. Everton recolhe de um pé para o outro. Cavou para o Milharão. Condição legal. Dominou no peito. Bateu! Sobre o travessão. Caio. Acho melhor o momento do cruzamento. A bola sobrou para o Luciano. Espalma, Diego. Olha a sobra. Tem repote ainda. Gabriel domina na ponta. Caio Henrique marca. Gabriel cruzamento na área. Dividida do Léo. Sobe Bruno Henrique. Sobrou para o Léo. Bate, rebate. Diego dominou. Ajeita. Tenta espaço para o chute. De tentou colocar. Desvia. Escanteio. Bruno Henrique. Everton Ribeiro. De Trivela. Que passe para o Pará. Invadiu. Chegou. Tocou para trás. Arrasca. Eita. Bateu. Bola prensada. Escanteio para o Flamengo. René. René. Está na meia. Deu para o Gabriel. Bola desviada. Gabriel. Condição legal. Bateu. Gol. Gol. Dele. Do artilheiro. É do Flamengo. Artilheiro do campeonato. Ele tem a força. Sim, senhor. Chega ao sétimo gol do campeonato carioca. São nove em treze jogos com a camisa do Flamengo. Artilheiro do time na temporada. Torcida do Flamengo. Grita eliminado. Acabou. O Flamengo vai para a final do campeonato carioca em 2019. Jogo empatado. Festa da torcida rubro-negra no Maracanã. O Flamengo vai para a final do campeonato carioca. E aí o Flamengo vai para a final do campeonato carioca. Obrigado.